Conhecimento é caminho só de ida. Uma viagem sem volta para muitos futuros possíveis. Ele dá acesso, cria oportunidades, abre portas. E é por isso que estamos aqui. Nosso propósito é mudar vidas por meio da educação e da tecnologia. Por isso, a gente faz tudo para democratizar o acesso a uma educação de qualidade, com uma plataforma inclusiva e planos acessíveis, promovendo a redução da desigualdade e o desenvolvimento sustentável. Somos um ecossistema que une educação e tecnologia, tudo em um só lugar. Feito para você. Queremos ser o impulso que transforma. Começamos há 10 anos com um sonho e um objetivo, revolucionar a educação. Passamos por vários obstáculos, mas nunca desistimos. Sabemos da nossa missão e que o caminho não seria fácil. Hoje temos uma plataforma com a maior taxa de engajamento do segmento no país e a única edtech da América Latina com aplicativos para TV, celular e desktop. Mas quando começamos, trabalhamos dia e noite para colocar no ar um simples site e um sistema próprio com três cursos. Hoje temos uma assinatura limitada com mais de 36 mil cursos e três formas autossuficientes de estudo. Videoaulas, PDFs e audiobooks. A plataforma que te conecta com possibilidades reais. Porque sabemos que é por meio de uma educação contínua, de um conteúdo de qualidade, de ferramentas inovadoras e de um preço que cabe no bolso, que veremos milhões de pessoas alcançarem uma vida melhor. A educação tem o poder de mudar profundamente a vida das pessoas. E nestes 10 anos, temos muito orgulho de ter influenciado diretamente a vida de milhares, ou melhor, milhões de pessoas em todo o Brasil. E vamos continuar mudando. Os próximos passos vão levar o GRAM a ampliar esse alcance transformador. Lançamos a pós-graduação mais tecnológica do mercado e nossa graduação vai revolucionar o ensino no Brasil. E também vamos ensinar alunos a estarem prontos para o mercado profissional de tecnologia, o que mais cresce no mundo. Por isso, acompanhamos a sua rotina, customizamos o seu aprendizado e te escutamos com atenção. Porque ninguém melhor do que você para nos dizer o que funciona. Continuamos trabalhando de maneira imparável para trazer o melhor aos nossos alunos, sempre evoluindo e levando o GRAM a novos níveis. Criamos uma tecnologia de ponta que usa inteligência artificial para acelerar o aprendizado do nosso aluno e que, inclusive, foi destaque mundial na Amazon. Para todos e para cada um, por meio de funcionalidades pedagógicas exclusivas voltadas às necessidades individuais dos nossos mais de 600 mil alunos pagantes. A estrada do conhecimento é, sim, muito particular. Mas com a companhia certa, você vai muito mais longe. Pronto para começar esta viagem? Partimos de um simples site e hoje temos um ecossistema completo que está revolucionando a educação do Brasil. Não para por aí! Com muito orgulho que inauguramos uma nova era. Sai o GRAM Cursos Online e entra o GRAM. Uma nova marca com o mesmo objetivo. Mudar vidas por meio da educação e da tecnologia. Lembre-se, a passagem é só de ida. Em direção às suas maiores conquistas. Conte com a gente em cada passo desta jornada. Eu sou o GRAM e todo mundo pode. 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 GRAM. Abra caminhos. Crie futuros. A era da individualização dos estudos chegou para ficar, mas já estamos na última fase dos maiores descontos da história. É agora ou nunca. Até o dia 31 de janeiro você garante a Santa Unimitada 8.0 com mensalidades a partir de R$ 79,90. Estude com a maior plataforma de ensino de todo o país. Tenha acesso às 10 novidades que vão mudar sua forma de aprender. Vem ser grande! Tchau! Olá, queridos alunos, bem-vindos a essa semana tão especial de atualização de jurisprudência. Sou a professora Simone Magalhães, aqui de Direito do Consumidor. Tenho a felicidade de estar aqui essa noite com vocês. E olha, sinceramente, para vocês estarem aqui hoje com a gente, sábado à noite, estudando, não tenho a mínima dúvida de que vocês têm um diferencial muito grande. Afinal de contas, como vocês bem sabem, passar em concurso público é extremamente difícil e precisa de muita dedicação. Além do estudo constante, uma dedicação sempre a mais, sempre presente, também é necessário. Trouxe aqui para a gente hoje alguns dos principais julgados, alguns julgados interessantes, de informativos, do STJ. Vou pegar alguns pontinhos específicos também relacionados do próprio STF, quando for o caso. Mas iniciaremos logo aqui o nosso trabalho justamente para ganharmos tempo. A matéria é extensa, queria trazer uma quantidade enorme de julgados, é claro, né? Sempre gosto de colocar julgados nas nossas aulas, na nossa matriz de Direito do Consumidor, porque cai em todas as provas. Não tem como passar no concurso, principalmente, não dá nem para falar mais atualmente de que sejam só aqueles de grande complexidade. Eu discuto todos os concursos, né? De todos os níveis aí de conhecimento, tá bom? Então, vamos aqui repassar alguns pontos importantes dessa matéria consumirista. Eu vou colocar o julgado e sempre gosto de aproveitar para reavivarmos alguns pontos lá do nosso Código de Defesa do Consumidor, tá bom? Vamos passar aqui logo para o nosso material. Eu já vou convidar aqui vocês, então, quem quiser me acompanhar pelo Instagram, simonemagalhães.adv, e também aqui pelo LinkedIn, simonemmsmagalhães, serão todos muito bem-vindos, começando aqui a nossa semana de atualização de jurisprudência. Primeiro julgado que eu trouxe para vocês, gente, nós falaremos sobre responsabilidade civil, tá? Excesso de tempo aí na fila de banco, né? Meu Deus do céu, essa temática que sempre cai, por quê, gente? É do nosso cotidiano, né? Enquanto consumidores, nós estamos aí sempre propensos a perder muito tempo em alguns comércios e mercados específicos, alguns tipos de fornecedores específicos, mas fila de banco é um, assim, dos campeões sem sombra de dúvidas, né? Então, esse julgado aqui sobre responsabilidade civil, esse excesso de tempo do consumidor, e, claro, na fila do banco, claro, né, gente? Não dá para falar sobre isso, sobre esse tempo gasto pelo consumidor sem falar da teoria do desvio produtivo do consumidor, né? Teoria que já existe há alguns anos e já vem sendo aplicada, sim, em muitos, em muitos julgados, em todas as instâncias, tá bom? Então, é interessante a gente visualizar aqui os consumidores, claro, né? A partir do momento em que tem um problema e que precisam resolver aquele problema, procuram aquele fornecedor específico, porque se espera que esse fornecedor dê uma solução para aquele problema causado ao consumidor, mas, infelizmente, nem sempre é assim, né? Algumas questões específicas, principalmente de determinados setores, como telecomunicações, por exemplo, como a questão da negativação indevida do nome do consumidor, como filas de banco, alguns outros serviços específicos ou reclamações relacionadas às instituições financeiras e bancárias, acabam demandando muito, mas muito suor do consumidor, né? Que perde tempo da sua vida para tentar resolver esses problemas, tá? Desvio produtivo do consumidor. É justamente colocar em foco esse tempo que o consumidor perde. É claro que a gente não está falando aqui de ficar alguns minutos em algum dia específico, né? Para resolver um problema. Não é isso. A gente sabe que não é assim que funciona, né? A gente sabe que determinadas situações demandam semanas, até mesmo meses, para o consumidor ter uma resposta para resolver aquele problema. Então, vem essa teoria do desvio produtivo do consumidor, né? Como se terá esse tempo vital do consumidor? Ou seja, aquele tempo que nós, consumidores, gastamos nas nossas atividades existenciais. O que são atividades existenciais? Aquilo que compõe a nossa vida, tá? Eu já vou fazer aqui uma ressalva para vocês. Se falavam anteriormente naquele tempo útil, tá? O próprio autor da teoria, Marcos e Sander, já tirou essa nomenclatura específica. Porque quando a gente fala tempo útil, parece que existe tempo inútil, tá? E não é assim, tá? É tempo vital, portanto. Aquele tempo que é destinado para as nossas atividades vitais. Todas elas. Trabalho, sim. Sim, lazer, sim. Dormir, sim. Ir para o restaurante, ler um livro, ir para o cinema. Ficar no ócio, né? Todos nós, seres humanos, precisamos, né? Dessas atividades que compõem a nossa existência, ok? E quando um fornecedor, ele gasta demasiadamente o nosso tempo e não resolve aquele problema, não me vem essa teoria do desvio produtivo do consumidor, dizendo justamente, né? Que esse tempo vital precisa ser protegido, ou seja, qualquer dano a ele deve ser reparado. Afinal de contas, o nosso tempo, ele não volta. A partir do momento que a gente perdeu aquele tempo, infelizmente, né gente? O tempo é inacumulável. A gente não consegue realmente fazer essa compensação necessária, tá bom? Vamos aqui ver o nosso julgado, portanto, né? Olha só. Agências bancárias, caixas eletrônicos inoperantes, falta de numerário, desabastecimento, excesso de espera em filas por tempo superior ao limite previsto em lei municipal. Reiteração, ó. Isso aqui é fundamental, tá? A gente está falando de perder 10, 15 minutos. A gente está falando, assim, de situações que acontecem constantemente. Então, aqui, reiteração das condutas, e aí me vem aqui, ó, teoria do desvio produtivo do consumidor. O STJ mesmo já entende aqui, ó, dano moral coletivo, ok? Se caracteriza esse dano moral coletivo. Aqui, então, o que ele vem destacando? A inadequação, a inadequada prestação de serviços bancários, caracterizada pela reiterada existência de caixas eletrônicos inoperantes, sobretudo, por falta de numerário e pelo consequente excesso de espera em filas por tempo superior ao estabelecido em legislação municipal, ó, é apta a caracterizar danos morais coletivos. Eu trouxe o inteiro teor para nós identificarmos alguns pontos específicos, porque é interessante que vocês conheçam essas argumentações aqui. Mas, antes de entrar nesse inteiro teor, gente, eu já quero aqui destacar alguns pontos para vocês, que eu deixei aqui, ó, como observação, ok? Bom, nós tivemos aqui, portanto, ó, esse julgado que foi, ó, em fevereiro de 2022, ou seja, né, tem 11 meses, foi publicado aqui em 24 de fevereiro, só que ainda não houve trânsito em julgado, agora, porque nesse momento, né, não teve trânsito em julgado, e outro ponto que eu vou destacar, gente, olhem que interessante, recurso especial repetitivo em tramitação, sim, o STJ afetou essa questão aqui, ó, essa questão jurídica, né, que vai ser dirimida, ou seja, vai ser fixada uma tese sobre o que especificamente, aqui só um conhecimento para vocês, tá, acompanharem, mas a questão jurídica afetada vai, ela é justamente, ó, a demora excessiva na prestação dos serviços bancários presenciais em prazo superior aos definidos em legislação específica, se isso gera dano moral passível de reparação, tá, ponto um. Ponto dois. Em casos que tais o dano moral, ele é presumido, e, portanto, prescinde de prova de sua ocorrência por parte do consumidor, então o STJ vai verificar, né, vai julgar e vai fixar uma tese sobre o dano moral aqui, né, ser passível de reparação e, se for passível de reparação, se nós estaremos diante de um dano moral que é presumido ou não, ok? Então, ó, recurso especial, número 1962275, que ele é proveniente aqui de um IRDR do estado de Goiás, tá bom? Então, só pra vocês terem conhecimento disso, de que nos próximos tempos nós teremos aqui o julgamento específico com fixação de tese, mas é claro, né, gente? É claro que quando isso acontecer, eu volto aqui pra passar todas essas atualizações pra vocês. Afinal de contas, recurso especial repetitivo a gente precisa acompanhar bem de perto e esse aqui já estou, assim, totalmente adentrada nele, ok? Vamos continuar aqui o nosso trabalho. Então, vamos ver inteiro teor, olha só. O mero desrespeito, então aqui, ó, mero desrespeito. A legislação local acerca do tempo máximo de espera em fila por si só não conduz à responsabilização por danos morais, ok? Então, pro STJ, se for um mero desrespeito, aqui, ó, mesmo desrespeito à legislação, né, gente? É meio estranho, mas enfim. O mero, palavra que a gente abomina, né, nós consumiristas, mero aborrecimento, né? Então, essa tese, na verdade, vem justamente pra combater essa tese dos últimos anos do mero aborrecimento, né? Enfim. Mas o mero desrespeito, então, à legislação local em relação ao tempo máximo de espera em fila por si só não conduz à responsabilização por danos morais. Tal fato representa relevante critério que aliada outras, tá? Então, precisa ter outras circunstâncias de cada hipótese concreta, tá bom? Somente com outras circunstâncias, ou seja, é o caso concreto que vai definir, tá? Que vai nos mostrar se tem ou não uma efetiva ocorrência aqui, tá? Que justifique a fixação de danos extra-patrimoniais, tá? Sejam individuais, sejam coletivos, tá? Como reconhece aqui o próprio STJ. Então, olha só. Ao lado do excesso de tempo, tá? Então, vamos juntar alguns fatores. Ao lado do excesso de tempo de espera na fila por tempo superior ao previsto na legislação, né? Como colocamos aqui em cima. Só isso não gera dano moral, tá? Então, além do excesso de tempo de espera em fila por tempo superior ao previsto na legislação, deve ter outras situações, né? Por exemplo, ela deve ser reiterada. Deve-se verificar. Isso aqui é o entendimento do STJ. Deve-se também se verificar se há justificativa plausível para aquele atraso no atendimento. Ou, se essa violação do limite máximo previsto na legislação, se ela foi realmente substancial. Ou, se o excesso de tempo em fila encontra-se associado a outras falhas na prestação de serviço. Ou, se os fornecedores foram devidamente notificados para sanar as falhas apresentadas. Bom, eu teria várias críticas para falar sobre esses pontos aqui, mas vamos fixar nesse momento no entendimento do STJ, ok? Continuando aqui, nosso ponto também que é interessante a gente perceber, ó. Essa proteção conta a perda do tempo útil. Lembra que eu falei para vocês que essa nomenclatura específica não está sendo mais utilizada pelo doutrinador, tá? Dessa tese. Mas, bom, está aqui ainda utilizada por, né? Alguns outros doutrinadores, alguns julgados. Mas, como eu falei, o próprio doutrinador, ele tirou esse tempo útil, porque ele falar sobre o tempo útil nos dá a ideia de que existe algum tempo inútil, tá? E não é assim que deve ser o raciocínio para a reparação do tempo a que gasto, tá bom? Então, a proteção contra a perda do tempo útil do consumidor deve, portanto, ser realizada sobre a vertente coletiva, a qual, por possuir finalidades, princípios de sanção, inibição e reparação indireta, permite que seja aplicada a teoria do desvio produtivo do consumidor, né? Teoria aqui do nosso professor Marcos Bessoni, Que conduz a responsabilidade civil pela perda do tempo útil ou vital, tá bom? Com efeito da teoria do desvio produtivo, preceitua essa responsabilização do fornecedor por esse despêndio de tempo vital do consumidor, tá? Que é prejudicado, ou seja, desvia o consumidor das suas atividades existenciais, né? E como nós falamos, gente, o tempo, tá? Nessa teoria, ele vem como um bem jurídico que precisa ser protegido. O tempo, ele é inacumulável, ele é irrecuperável, ele é limitado, tá? E é nesse tempo vital que o consumidor desenvolve as suas atividades existenciais, tá bom? Bom, nós já tivemos anteriormente, né? Julgado do próprio STJ, entendendo, claro, que essa excessiva espera em filas, ela gera, sim, dano moral coletivo. Julgado anterior, né? Já reconhecendo aqui esse dano moral coletivo, tá? Tanto é que eu deixei aqui consignado esse pedaço específico. E nesse julgado anterior aqui, tá? Que é de 2019, gente, olha só o que aconteceu. Estabeleceu-se, né? Essa condenação aqui, essa compensação por danos morais, ó, de novo, danos morais coletivos, tá? Como eu mencionei com vocês aqui. Ao fundamento de que a instituição financeira haveria optado por não adequar seus serviços aos padrões de qualidade previstos em lei municipal e federal, impondo, então, dano moral coletivo justamente porque o banco impôs à sociedade esse desperdício de tempo útil e acarretando uma violação injusta e intolerável ao interesse social de máximo aproveitamento dos recursos produtivos, o que é suficiente para a configuração desse dano moral coletivo. Em suma, né? Como é que a gente tem aqui a conclusão desse julgado, tá? Que essa prestação inadequada desses serviços bancários, então, ressaltando, né, gente? De maneira reiterada, tá? Aqui nesse caso específico, esse caso aqui específico foi uma ação do Ministério Público, tá? Uma ação civil pública contra, aqui, dois bancos lá do estado do Tocantins, se não me falha a memória. E, claro, houve a condenação, tá? Nesses danos morais coletivos, aproximadamente, né, foi baixada aqui o valor, infelizmente, da condenação, mais ou menos 500 mil reais para cada instituição bancária, e, como eu mencionei, ainda não houve o trânsito em julgado, mas esse tema aqui, claro, ele já caiu em provas, né, anteriores, a teoria do desenvolvimento produtivo do consumidor, e a tendência é que caia. Afinal de contas, como eu deixei consignado para vocês ali no comecinho, foi afetada a questão jurídica, será julgada aí pelo rito dos recursos especiais repetitivos, e daqui a alguns tempos nós teremos a fixação de uma tese em relação a esse tema, e, principalmente, né, se esse dano moral, se ele é presumido ou não, tá bom? Vamos passar aqui para o nosso próximo, que eu deixei aqui para vocês. Aqui, gente, milhas aéreas, as nossas conhecidas milhas aéreas. Bom, nós temos aqui, então, nesse contrato, esses programas de fidelidade, né, das companhias aéreas, claro que é um contrato de adesão, né, gente? Contrato de adesão, a gente sabe muito bem as características, a gente fala de contrato de adesão, nós estamos lá no artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor, né? Ou seja, o consumidor no contrato de adesão, ele não consegue alterar substancialmente as regras. E se nós estamos falando aqui de um programa de fidelidade de uma empresa aérea, o consumidor não consegue mudar uma vírgula sequer, né, por óbvio, mas, enfim. Contrato de adesão aqui, o que o STJ entendeu, gente? Que não é abusiva, olha só que interessante. Não é abusiva a cláusula desses contratos aqui de programas de fidelidade, né, relacionados às milhas aéreas, não é abusiva a cláusula que impede a transferência de pontos, né, de bônus, de milhagem para os sucessores daquele cliente titular, no caso do seu falecimento. Ou seja, o consumidor, ele estava ali há algum tempo, né, privilegiando aquela empresa aérea específica, juntando uma pontuação de milhas aéreas e com o seu falecimento, a discussão era essa, se com o falecimento desse consumidor, que tinha milhas aéreas, se isso era ou não transferido aqui para os seus sucessores, tá bom? Eu já vou também deixar aqui para vocês essa observação, tá? Olha só, já mencionei que STJ considerou que não é abusiva essa cláusula contratual que proíbe, né, que impede essa transferência de pontos no caso do falecimento do consumidor. Bom, o que eu vou deixar de observação? Nós já tivemos esse julgado, foi, ó, aqui em outubro de 2022, né, então há poucos meses, mas já subiu para o STF, ok? Talvez mude esse entendimento, talvez não, por enquanto, o entendimento que vocês precisam ter é esse que está fixado aqui pelo STJ, tá? Que é a cláusula que impede a transferência das milhas em caso de falecimento do consumidor, né, ou a transferência para os seus sucessores, não é abusiva, mas, tá, já deixa aqui consignado que ainda teremos essa discussão lá no STF. Vamos ver alguns pontos aqui importantes, tá, desse inteiro teor desse julgamento. Primeiro ponto, né, gente, contrato de adesão. Vamos aqui relembrar, se falamos de contrato de adesão, 54 do Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, se estamos falando de contrato de adesão e contrato de adesão, então, gente, cai bastante em provas, ok? Cai constantemente porque está lá no Código, no capítulo da proteção contratual dos consumidores. E o que nós temos de mais comum atualmente é contrato de adesão, por isso mesmo que eles também estão extremamente presentes nos concursos públicos. Então, ok. O que é contrato de adesão? Aquele que tem cláusulas que elas foram, ou elas foram aprovadas pela autoridade competente, ou elas foram estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor, aquele fornecedor de produtos ou de serviços, tá? Em todo caso, gente, o consumidor, ele, claro, não vai conseguir modificar o conteúdo desse contrato de adesão, tá? Pelo menos, ele não vai conseguir modificar substancialmente o conteúdo desse contrato de adesão. Imagina o consumidor quando vai pegar um financiamento, por exemplo, ele consegue mudar as cláusulas contratuais, gente, o consumidor não tem nem, na verdade, ele não consegue nem ter acesso ao próprio contrato que ele assinou, grande parte das vezes. Tanto é que grandes problemas que nós temos nessa seara específica aqui, falando de instituições financeiras, é comprovar, né, verificar, porque o consumidor nem acesso ao contrato, aquela cópia do contrato que ele assinou, nem, né, nem isso ele tem, tá? Imagina o consumidor aí em plano de saúde, tá contratando um plano de assistência privado à saúde, ele vai conseguir mudar as cláusulas, aquelas questões que ele não concorda? Claro que não, ou seja, são contratos de adesão. Só resta ao consumidor aderir aquelas cláusulas que foram fixadas unilateralmente pelo fornecedor, ok? Existem, ou pode existir alguma situação que o consumidor consiga ali alterar alguma coisa? Sim, gente. Mas o consumidor consegue alterar substancialmente? Não. Então, mesmo se o consumidor conseguir a alteração de algum ou de outro ponto, o contrato de adesão não perde essa sua característica, ok? Por quê? Porque ele não foi discutido entre o consumidor e o fornecedor, tá bom? Voltando aqui para o nosso material. Então, olha só. Só serão, olha aqui, razão pela qual só serão declaradas abusivas, tá? Nesse contrato de adesão das milhas aéreas e, portanto, nulas, né, gente? Outro ponto importante, contrato de adesão. Se nós tivermos cláusulas abusivas, claro que elas são nulas de pleno direito, correto? Então, só serão nulas aquelas cláusulas que estabeleçam obrigações. E vamos relembrar o que está no código, tá? As obrigações que sejam iníquas, obrigações que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, obrigações que tragam desequilíbrio de direitos e obrigações, né, típicos àquele contrato específico ou que frustrem os interesses básicos das partes presentes naquele tipo de relação. Ou, por óbvio, né, gente? Nós temos o princípio da boa-fé objetiva, o princípio da equidade, tá? É claro que sempre que tivermos algo atentatório à boa-fé, e principalmente aqui falando sobre cláusulas abusivas em um contrato de adesão, tá? Se nós tivermos algo atentatório à boa-fé, é claro que essa cláusula específica deve ser afastada, ok? Olha só, é possível reconhecer uma cláusula como abusiva? É interessante esse ponto aqui específico que o STJ considerou, tá? É possível reconhecer uma cláusula como abusiva se ela for vista isoladamente, mas mesmo assim, ela pode não ser abusiva se ela for analisada no todo daquele contrato. Ou seja, o próprio STJ dizendo que em determinadas situações, se for analisada somente aquela cláusula específica, olhando somente para ela, ela pode ser considerada abusiva, mas fazendo essa interpretação conjunta do contrato, ela pode não ser considerada abusiva, né? Porque essa é a integralidade que deve ser considerada conforme aqui posição do STJ, ok? Revimos aqui alguns pontos específicos sobre esses contratos de adesão, então vamos ver, agora vamos voltar para esse raciocínio aqui dessas milhas, né? Como é que ficou esse ponto aqui específico? Olha só, o contrato para aquisição de pontos por programa de fidelidade, ele deve ser considerado unilateral, né? Nós estamos falando aqui de um contrato que é unilateral, por quê? Porque os efeitos dele geram obrigação para quem? Para aquela empresa aérea. O consumidor está ali fazendo a sua pontuação, conseguindo a sua pontuação, é claro que isso ele está adquirindo um serviço específico, isso vai gerando um acúmulo de pontuação para o STJ, portanto, é que nós estamos diante de um contrato que é unilateral, porque gera obrigações somente para a companhia aérea que instituiu aquele programa, ok? Então, olha só, como só a instituidora do programa assume essas obrigações, não há, ó, não há como se dizer que a impossibilidade de transferência dos pontos gratuitos, ó, gratuitos, né? O STJ considera que são pontos gratuitos, tá? Acumulados pelo consumidor após o seu falecimento, acarreta a seus sucessores excessiva desvantagem apta a ser proibida pelo poder judiciário, tá? Então, por o STJ, esses pontos gratuitos aqui, que foram acumulados por esse consumidor que faleceu, tá? Que nós não podemos considerar, portanto, esse direito, né? Ou seja, não dá para considerar que nós estamos diante de uma situação que causa uma excessiva desvantagem apta a ser proibida pelo poder judiciário, ok? Esse impedimento de transferência não causa uma excessiva desvantagem conforme o entendimento do STJ. Mais um ponto aqui. Além de ser considerado como um contrato de adesão e também unilateral, né? Com seus efeitos, a adesão ao regulamento do programa de benefícios instituído também deve ser considerada. É interessante, porque parece um pouco incongruente. Estamos falando de um contrato de adesão, né? Ou seja, não dá para o consumidor mudar aquilo que ele não concorda, né? As partes não sentaram e conversaram sobre aquilo, mas o STJ entende que, mesmo sendo um contrato de adesão, ou seja, a adesão ao regulamento desse programa de benefícios deve ser considerada como sendo um contrato gratuito, um contrato benéfico para o consumidor, porque vai gerar obrigações somente para aquela empresa aérea que instituiu esse programa. O consumidor que pretende a ele aderir e dele se beneficiar não precisa, não precisa desembolsar nenhuma quantia. Ou seja, pelo fornecimento desse serviço de acúmulo de pontos, não há uma contraprestação pecuniária do consumidor, tá? Então, olha só, sendo gratuito, deve ser interpretado de forma restritiva nos termos do disposto do artigo 114 do Código Civil, tá? Que pontua aqui que esses negócios jurídicos benéficos e a renúncia aqui, ó, se interpreta de maneira restrita, tá? Não precisa nem comentar que eu não concordo com um monte de coisas aqui, tá? Mas o importante para vocês é entenderem a posição do STJ, ok? Então, contrato lateral, contrato gratuito, vamos aqui passar para o finalzinho, ó, em suma, em suma, que a gente precisa considerar, conforme a visão do STJ. O consumidor, ele nunca foi obrigado a se cadastrar no mencionado programa de benefício, ou seja, se cadastrou porque ele quis, né? Ele viu lá os termos, mesmo sendo contrato de adesão, como eu mencionei, parece-me ser um pouco incongruente, né? Mas, enfim, ele lá viu os termos e aderiu, aceitou. Dois, quando se cadastrou aqui de forma livre e espontânea, ele sabia dessas regras benéficas, né? Porque elas são claras em relação aos direitos, obrigações e limitações. Três, como benefício por ele concedido, nada paga e sequer assume deveres em face de outros, tá? Então, não há mesmo como se admitir o reconhecimento, olha aqui, não há mesmo como se admitir o reconhecimento de abusividade da cláusula que impede a transferência dos pontos bônus após a morte do seu titular, ok? Então, o STJ não é uma cláusula contratual abusiva, como eu mencionei, deixa eu até voltar lá, olha aqui, questão foi aqui, já foi recebido pelo STF, tá bom? Vamos acompanhar o que vai acontecer aqui nesse caso. mais uma que eu trouxe para vocês aqui, gente, também de viagem internacional. E aqui, olha só, aqui nós vamos considerar conceitos, né gente? O que eu sempre friso com os meus alunos, aquela parte inicial do código, ela é primordial em qualquer concurso, tá? Seja de qual nível for, conhecimento sobre os conceitos de consumidor, fornecedor, produto ou serviço, aqui especificamente, esse julgamento tem relação com os conceitos, tá? Nós temos quatro conceitos de consumidor no nosso código de defesa do consumidor, né? Temos lá o conceito de consumidor padrão que está no caput do artigo segundo, né? Que é aquela pessoa física ou pessoa jurídica que utiliza ou que adquire um produto ou um serviço como destinatário final. Mas nós temos três conceitos de consumidor por equiparação, né? Nós temos um primeiro conceito lá no parágrafo único do artigo segundo, né? Que é aquela coletividade de pessoas. Nós temos um conceito no artigo 17, que é especificamente o que está aqui nesse julgado, ou seja, o consumidor, ele é equiparado, ele vai ser considerado como consumidor quando ele é vítima de um evento danoso, ou seja, aconteceu um acidente de consumo e nós temos lá no artigo 27, tá? também no artigo 29, o terceiro conceito consumidor por equiparação, ou seja, vai ser equiparado ao consumidor aquelas pessoas que são expostas às práticas comerciais ou às práticas contratuais, tá bom? Então, relembrando, então, esses três conceitos que nós temos. O caso julgado aqui foi uma questão que aconteceu em uma viagem internacional que a instituição financeira, a instituição, por medidas de segurança, pelo menos foi essa a justificativa, bloqueou o cartão. Então, foi mãe e filha viajar para o exterior, a mãe foi a convite da filha, então, a filha que pagaria todas as despesas dela e da mãe e aconteceu esse bloqueio quando elas estavam lá, as despesas da viagem seriam pagas por esse cartão da filha e aqui no caso a mãe ajuizou essa ação aqui pedindo reparação por danos morais por todos os transtornos sofridos, porque elas ficaram com várias dificuldades práticas, afinal de contas o cartão de crédito que seria para pagar todos os produtos e serviços que elas precisariam no exterior, ele foi bloqueado pela instituição financeira e isso, é claro, trouxe a impossibilidade de passar as suas férias como elas gostariam de passar. Bom, STJ considerou aqui a ilegitimidade passiva, ativa dessa mãe, não considerou a mãe como consumidora por equiparação, gente, e por que não? Porque, entendeu-se, que não houve um acidente de consumo, olha só, artigo 17, equipara-se a consumidora às vítimas, às vítimas daquele evento donoso, ou seja, quer dizer, responsabilidade civil por fato do produto ou do serviço, um acidente de consumo, se não houve acidente de consumo, não vai existir essa equiparação do artigo 17, tá bom? Vamos voltar aqui para o nosso material, então, viagem internacional, o bloqueio desse cartão de crédito, danos morais, ação indenizatória aqui, promovida pela mãe, e legitimidade ativa. Não tem legitimidade ativa para propor ação indenizatória por danos morais, a mãe da pessoa impossibilitada de usar o cartão de crédito em viagem internacional, tá? Então, lembrando, foi mãe e filha, a filha pagaria as despesas, o cartão da filha foi bloqueado e com isso, tanto a filha quanto a mãe, né, ativaram vários transtornos e limitações na viagem. Vamos aqui pegar alguns pontos desse inteiro teor do julgado, ok? Artigo 17, como eu mencionei, né, gente? Artigo 17, prevê a figura do consumidor por equiparação, né, ou bastando. Ou seja, é aquela pessoa que, ela não participou diretamente daquela relação de consumo, mas ela sofre consequências daquele evento danoso, ela sofreu aqui um acidente de consumo, ela foi vítima daquele evento danoso, tá? Decorrente desse defeito, né, gente? se eu falo de defeito, eu estou falando sobre responsabilidade civil por fato, correto? Tecnicamente, claro, responsabilidade civil por fato, ou seja, acidente de consumo. Então, decorrente desse defeito exterior que ultrapassa o objeto do produto ou serviço e provoca lesões, gerando risco à sua segurança física ou psíquica. Bom, responsabilidade civil, lembrando, nós temos responsabilidade civil por fato, né, responsabilidade civil no código de defesa do consumidor, por fato do produto ou do serviço e por vício do produto ou do serviço, correto? Ok. Aqui, portanto, quando eu falo de responsabilidade civil por fato, eu estou do artigo 18 ao 25 do código, se eu falo na responsabilidade civil por vício, eu estou dos artigos 12 ao 17 do código. Responsabilidade civil por fato, são questões de segurança que me indicam que aconteceu um acidente de consumo. Responsabilidade civil por vício, são questões, né, de qualidade ou de quantidade. Problemas, tanto na quantidade ou na qualidade do produto ou do serviço adquirido. Ok? Então, duas responsabilidades civis no código de defesa do consumidor. Aqui, então, o STJ vem trazendo uma memória da responsabilidade civil por vício do produto ou do serviço que está do 18 ao 25 do CDC. Então, em caso de vício, não incide o artigo 17. Esse ponto aqui é importante. Por quê, gente? Muitos confundem, tá? Para mim, esse julgado aqui não foi problemático, ele só reforçou algo que o código já diz, né? Ou seja, se o artigo 17 é consumidor por equiparação, né? Aquele que foi vítima do evento danoso, é claro que estamos falando de responsabilidade civil por fato do produto ou do serviço. Ou seja, não estamos falando de responsabilidade civil por vício. Ok? A lei, ou seja, o código de defesa do consumidor, né? restringiu a sua aplicação às hipóteses que são previstas do 12 ao 16 do CDC, ou seja, ó, responsabilidade civil por fato. Ou seja, nós somente falamos de consumidor por equiparação, né? Vítima do evento danoso quando aconteceu um acidente de consumo, tá bom? Quando eu estou relacionando aquilo aos artigos 18 ao 25 do código de defesa do consumidor. Aqui no caso específico, então, STJ, olha só, a má prestação do serviço consistente aqui no bloqueio de cartão de crédito sem notificar a consumidora impedindo a sua utilização em viagem internacional configura apenas um vício, tá? Então, o STJ entendeu o quê? Se não é um fato do produto, se é somente um vício, tá? daquele serviço, nós não falamos, portanto, de consumidor por equiparação e dessa maneira a mãe, tá, ó, vai carecer aqui, ó, a mãe daquela consumidora, né, destinatária dos serviços, vai carecer de legitimidade ativa para propor a respectiva ação indenizatória, ok? Bora aqui para mais um julgado, gente, agora aqui, fila de pedágio. Olha só, continuando sobre responsabilidade civil, tá bom? Fila de pedágio. E lembrando, responsabilidade aqui no Código de Defesa do Consumidor, como ela se dá, gente? Em regra, né? Responsabilidade objetiva, ou seja, nós temos aqui, né, essa questão de que se acontecer um dano ao consumidor, naturalmente, né, se houve aquela ofensa a um direito do consumidor, nasce o dever de reparar, ou seja, a responsabilidade civil, ok? Em regra, a responsabilidade no Código, ela é objetiva, não vai se discutir aqui culpa, não vai se discutir qual foi a intenção do fornecedor, senão isso inviabilizaria, né, a própria defesa do consumidor, porque, claro, todos os fornecedores apresentariam uma justificativa daquele problema que aconteceu, bom? Aqui não funciona dessa maneira, em regra, a responsabilidade objetiva, tá bom? O STJ entende em alguns pontos aqui, que nós estamos diante de situações que podem decorrer de fortuito interno e situações que podem decorrer de fortuito externo, ou seja, fortuito interno são aquelas situações que são aqui interligadas, né, a própria prestação daquele serviço ou aquele produto, enquanto o externo não, não vai ter essa ligação. Quando estamos diante de um fortuito interno, ou seja, há uma ligação, né, um desdobramento natural, né, da prestação daquele serviço, há a responsabilidade daquele fornecedor pelo dano que o consumidor sofreu. Em contrapartida, se o fortuito for externo, né, se não houver esse desdobramento direto, né, essa ligação em relação àquele produto ou serviço, não haverá a responsabilização do fornecedor. Aqui, portanto, fila de pedágio, o consumidor, ele foi abordado ali na fila para pagar o pedágio e moveu essa ação de responsabilidade civil para ter a reparação dos danos que ele sofreu, pelo entendimento justamente, né, que ele está ali na fila do pedágio que aquela empresa, portanto, deveria garantir a sua segurança. Mas, o STJ entendeu aqui que não há essa responsabilidade porque estaríamos diante de um fortuito externo, ok? Que aquela concessionária não tem, portanto, não dá para se esperar, né, esse tipo de proteção do consumidor, ok? Vamos aqui para o nosso material, portanto, roubo com emprego de arma de fogo aqui na fila do pedágio, tá bom? Responsabilidade civil da concessionária de rodovia aqui, ó, inexistente essa responsabilidade civil, por quê? Porque para o STJ estaríamos diante de uma excludente de ilicitude, nós temos algumas excludentes previstas no Código de Defesa do Consumidor, ok? Uma dessas excludentes é justamente a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, ok? Aqui, portanto, ó, fortuito externo e sempre que tivermos fortuito externo não haverá, ok? Aqui, ó, a responsabilidade civil, por quê? Porque nós teríamos um rompimento desse nexo de causalidade, tá bom? Como eu mencionei, ó, excludente de ilicitude nós temos quando a responsabilidade é exclusiva do consumidor ou aqui de um terceiro, tá bom? Então, a concessionária, ela não deve ser responsabilizada por roubo com emprego de arma de fogo cometido contra seus usuários em posto de pedágio, tá bom? Vamos ver alguns pontos aqui desse inteiro teor. Nós estamos aqui, ó, pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público, elas possuem responsabilidade objetiva pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros. Ok, conforme aqui, 37 da Constituição. a jurisprudência desta Corte Superior, ó, pacificou-se no sentido de que a concessionária que administra a rodovia mantém relação consumerista. Então, nós estamos diante de uma relação jurídica de consumo, gente, ó, relação jurídica de consumo, isso aqui é primordial para identificarmos se haverá incidência do Código de Defesa do Consumidor ou não, ok? O STJ entende, portanto, por óbvio, né, que existe uma relação jurídica de consumo porque eu tenho a presença dos três elementos, né, que formam essa relação jurídica de consumo, que é consumidor, que é fornecedor, tendo, portanto, o elemento objetivo que é um produto ou um serviço, ok? Então, consumidor, elemento subjetivo, fornecedor, elemento subjetivo, porque são os dois sujeitos, e aqui o produto ou o serviço é o elemento objetivo, ok? Então, temos uma relação jurídica de consumo aqui, tá, dessa empresa com os respectivos usuários, ou seja, os consumidores, tá, que atrai a responsabilidade objetiva do nosso Código de Defesa do Consumidor, ok? Contudo, é claro que, né, nós teríamos um contudo, não há como responsabilizar a concessionária de rodovia pelo roubo com emprego de arma de fogo que foi cometido contra os respectivos usuários, né, aqui os consumidores, por quê, gente? Porque estaríamos aqui diante de um nítido fortuito externo, ok? Fortuito externo, se o fortuito é externo, eu tenho um rompimento do nexo de causalidade, tá bom? Artigo 14 me traz lá as excludentes aqui da responsabilidade quando estamos diante de ser prestação de serviços, ok? E principalmente o artigo 14, fato do serviço, ou seja, acidente de consumo ocasionados por falha na prestação de serviço, ok? Então, essas excludentes que eu tenho lá aqui especificamente, ó, inciso 2 do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, o dever dessa concessionária de garantir essa segurança, tá? Para a vida aqui dos cidadãos que vão transitar e vão pagar pedágio, claro, né, gente? Ali pela rodovia, qual é o dever da concessionária em relação aos consumidores? Olha aqui, pontuado pelo STJ, quais são esses deveres da concessionária? Se relacionar aspectos, ó, a própria utilização, ó, utilização da estrada de rodagem, como por exemplo, manter uma sinalização adequada, evitar animais na pista, não deixar persistir buracos ou outros objetos, né, que possam causar acidentes, ou seja, cuidar da pista, tá? dentre outros, não se podendo exigir, ó, não se podendo exigir que a empresa disponibilize segurança armada na respectiva área de abrangência, tá? Ainda que seja aqui no posto de pedágio para evitar cometimento de crimes, tá? STJ ressaltou também aqui, ó, segurança pública é dever do Estado, tá? E não seria, portanto, dessa concessionária que o dever dela é garantir, né, que a estrada, né, que aquela pista esteja realmente em boas condições para rodagem, tá bom? Finalizando aqui a nossa aula, eu vou destacar aqui para vocês bem rapidamente, só vou pegar esse ponto inicial porque já está no finalzinho aqui, eu preciso passar para outro professor que vem aqui também trazer, né, jurisprudência atualizada para vocês, também importantíssimas para as provas de vocês, eu vou destacar esse julgado aqui da Corte Especial, ó, abril de 2022 que se relaciona à liquidação de sentença coletiva promovida pelo MP, tá bom, gente? que o STJ considera ilegitimidade, tá? Considera que o MP ele não tem legitimidade em regra para liquidar sentença coletiva, olha só, o MP está lá no rol do 82, correto? Nós temos lá um rol de legitimados para ação coletiva, para defender os interesses do consumidor, temos lá MP, temos associações, né, claro, e respeitando alguns requisitos ali em relação à associação, mas MP é, claro, né, legitimado para defesa coletiva de consumidores, só que especificamente em relação à liquidação, tá, dessa sentença coletiva para o STJ, o MP não tem legitimidade para isso, tá bom? Em ponto aqui específico, olha só, em relação ao prazo prescricional dessa pretensão individual aqui dos credores, tá bom? Olha só, o que eu vou destacar? A liquidação dessa sentença coletiva, ou seja, nós temos uma ação civil coletiva, para proteger ali um direito individual homogêneo, uma ação proposta aqui especificamente pelo MP, legitimado lá do artigo 82. Lembrando, se o MP não ajuizar a ação, ele vai atuar sempre como fiscal da lei, tá lá no artigo 92 do Código de Defesa do Consumidor, né, havendo êxito, ou seja, sentença condenatória, o réu foi condenado, essa sentença condenatória, gente, na ação coletiva, como é que ela vai ser? Ela vai ser genérica, correto? Essa sentença condenatória, ela é genérica, vai se reconhecer a responsabilidade ali, claro, daquele fornecedor, daquele réu, tá, mas é claro que vai ser necessária a liquidação ainda dessa sentença. Bom, liquidação e execução dessa sentença, ela vai ser, em regra, promovida pelas vítimas, ou seja, os consumidores, né, vítimas ou os seus sucessores, correto? A regra é essa, a regra que está lá no artigo 95 do Código de Defesa do Consumidor, então, tanto a liquidação e a execução da sentença vai ser promovida pela vítima ou pelos seus sucessores, né, e claro, vai ser promovida pelos legitimados, o artigo 82, ou seja, o Ministério Público, mais de maneira que subsidiária, tá bom? Então, a execução coletiva lá dos legitimados do artigo 82 vai também, quando for, quando for promovida pelo MP, ela vai abranger aquelas vítimas, tá? Aquelas vítimas cujas indenizações já tiverem sido fixadas na sentença de liquidação, ok? Então, a vítima ali, o consumidor, vai fazer essa liquidação, especificamente, tá bom? E de maneira subsidiária, se depois de decorrido lá, um ano, se nós não tivermos habilitações de consumidores em número substancial, aí sim, é que nós teríamos aqui especificamente, tá? Essa possibilidade dos legitimados do artigo 82 de entrar aqui na liquidação da sentença. Mas, gente, o que eu vou destacar, ó, não tem o condão, essa liquidação, liquidação da sentença coletiva promovida pelo MP, não tem o condão de interromper o prazo prescricional para o exercício dessa pretensão individual, né? O consumidor, nós tivemos a ação, né, a sentença condenatória, então, temos o prazo ali de um ano para esses consumidores, essas vítimas, né, habilitarem e fazer essa liquidação. Então, depois de um ano, se não tiver quantidade, né, suficiente, uma quantidade realmente substancial de consumidores vítimas habilitados, aí vai ter a liquidação coletiva pelo MP, mas aqui especificamente, não tem o condão de interromper o prazo prescricional para o exercício da pretensão individual, tá, de liquidação e execução aqui pelas vítimas e pelos seus sucessores, tá bom? Só vou destacar essas observações que eu deixei para vocês, olha só, essa questão aqui, nós tivemos esse julgamento aqui, em abril de 2022, nós já tivemos aqui, ó, já foi protocolado recurso extraordinário no STF, ou seja, aqui, ó, semana, aqui, dia 23, 23 de janeiro, né, já foi juntada a petição de contra-razões aqui, ou seja, essa questão aqui, já foi direcionada para o STF, então, talvez tenhamos alguma alteração ou não nesse entendimento, mas, por enquanto, fica esse ponto aqui específico, ok? Não vai aqui interromper o prazo prescricional para o exercício de pretensão individual, vou deixar aqui para vocês, tá bom? O inteiro teor e mais alguns julgados aqui para vocês terem esse material, para vocês lerem, terem conhecimentos desses posicionamentos, né, de 2022 do STJ, ok? Me despeço aqui, já agradecendo a companhia de vocês e fico à disposição, qualquer dúvida, me mande lá pelos canais do Gran Cursos ou também aqui pelas minhas redes sociais, tanto o Instagram simonemagalhães.adv como também pelo LinkedIn simonemsmagalhães. Ótimos estudos para vocês, até breve. e aí 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 e aí